Espedinho da Piauilina. Oferecimento Viação Catedral. Sua melhor viagem começa aqui. Eita correria danada. O povo tem uma mania de dizer que atrás de um pobre corre um bicho. Mas não é um não, meu amor. É dois. Quando um para, o outro mete o pé na carreira. Eita vida tribulada. O Liz não tem um minuto de paz. Ai, meu Deus. Ai, peraí ainda. Tá vibrando. Nessa aliança não, menina. É meu celular que tá tocando. Vou ver aqui quem é que tá me ligando em hora dessa. Repara bem que... Ah, é a Comadre Maria. Diga, Comadre Maria, como é que tá? Tá precisando viajar com conforto e qualidade e segurança? Ou eu vou mandar todas as informações pra você no WhatsApp. Espera ainda, mulher. Eu tô falando da Viação Catedral. Vou já mandar tudinha as informações pra você. Comadre Maria, precisando viajar. É só ir de Viação Catedral. Você sabia que a Viação Catedral tem ônibus novos, modernos, com poltrona reclinável, descanso para as pernas, tomado USB e dois motoristas por viagem? Pois é. Pensou em viajar? Vá de Catedral. E outra, ainda divide a sua passagem até seis vezes sem juros no cartão. E é muito fácil de tu comprar tua passagem, mulher. É só você acessar o site www.viacãocatedral.com.br Ou então, se você compra pelo WhatsApp, aí, do conforto da tua casa. Anota, mulher, o WhatsApp pra você ver como é fácil você adquirir a sua passagem. Olha, minha irmã, é o 61999792009. A Viação Catedral te leva para vários destinos. Olha, é Ribeirão Preto, Brasília, Goiânia, Uberlândia, Campinas, São Paulo. E agora, a grande novidade, o ABC Paulista. Tá esperando o quê? Se você for de Viação Catedral, boa viagem. Agora, se você for na concorrência, boa sorte. Viação Catedral, a sua melhor viagem é aqui. Viaje com segurança e comodidade a bordo de veículos novos e modernos da Viação Catedral. Nossos ônibus de dois andares são equipados com ar-condicionado, poltronas reclináveis, apoio para as pernas, tomadas USB. Dois motoristas por viagem podem te levar de Teresina para Brasília, Goiânia, Uberlândia, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Adquira já sua passagem pelo nosso site ou através do WhatsApp Viação Catedral. A sua melhor viagem começa aqui. Música 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 Meu Deus do céu, é a dona Maria Lavazinha, a patroa, a patroinha, minha gente. Ô, mulher, é Maria Cicê? Mulher, faz hora que eu te chamo. Ô, minha filha, me desculpe, reparei, eu tô distraída aqui com uma pratada de macaxeira. Não lidei com a fiança, se sente ali, meu amor. É a Maria, minha gente. É a mulher que eu não tô conhecendo, não. É a Maria Laura Guimarães. Ela é filha do Paulo Guimarães. É a pessoa. É, ele é que é meu pai. Ô, eita, minha filha, mas tu valorizou teu março. Gostei. Quer que minha filha, quer comer? Esquidim, esquidim, esquidim. Cadê a Maria Laura Zinha? Eu acho que é um frango. Tem frango. Tem frango. Vem cá, mulher. Que mal pergunte. Tu pegou aí no teu bucho, tu tá e buchuda. Tu crê. Buchudíssima. Não tô acreditando, não. Grávida preenha. Mulher, pois tu se perdeu muito nova. Tá buchuda, meu Deus. Não, mas tu casou, não é casadíssima. Sim, minha filha, mas tu se casou tão nova. Olha o espetinho de frango. Mulher, pensa nos espetos bons. Eu quero que eu veja. Não é delícia? Não é só aqui pra tu? Obrigada. Me respeito ótimo. Marilau, minha mulher. Só engolir essa torta de frango. Ele não tem vinagrete, não? Tem. Eu quero vinagretezinho. Marilau, eu tenho uma curiosidade, minha filha. Diga. Lá na tua carminha, tu come o que? Depende do dia. Um dia assim da semana. Arroz, feijão, frango. Eu amo frango, eu não gosto de carne. E é? Tu acredita, eu não gosto de carne. Mas agora na gravidez dá vontade, de vez em quando eu como. Marilau, mulher, eu ouvi dizer que tu morou nos Estados Unidos. Isso é verdade ou tu tá escondida lá em Timão? Foi verdade, mulher? Tu morou lá? Dez anos. Passei dez anos. Tu fala inglês? Pouquinho. Fala aí pra mim ver. Olá, como você está? Você está bem? Olá, meu nome é Piau, Lila. Oh, bom te conhecer. Não sei mais. Só fui até aí. Mas eu moro lá. As crianças já nascem falando inglês, tu acredita? É mesmo, mulher. Fiquei chocada. Conheci um dia de um ano que falava inglês. Inglês normalzinho. Normal. Que falo em português. Normal. E, Maria Laura, qual foi a maior diferença, assim, o choque cultural que tu viveu lá, mulher, nos Estados Unidos? Mas eu te falo muito a verdade é a família. Lá eles não tem esse curitinho com família que a gente tem aqui, não. De se encontrar toda hora, de se beijar, se abraçar. Tem esse negócio mal. E eu acho que eles são as pessoas tão frias. São frias, não abraçam, não beijam, falam com você segurando a mão, assim. Eu fui velto de um parabéns dos americanos. É, bebe, bebe, meu amor. Casamento? Casamento, você convida para o casamento e o convidado que paga a bebida. Mentira. É desse jeito. Mulher, hoje eu não vou no casamento desse, não. É, presta não. Lá no interior, o normato é um boi, um pôr, um capão, caipiri, é festa grande, que tem que ter que os caboclo dançando e a mulher se sempre peneirando. Passando aí a promissão, tem que estar uma festa, pra família estar mó de feliz de passar uma noiva, um noivo. Minha irmã, tu já pensou? Como foi o teu casamento, mulher? Como é o nome do caboclo que tinha o marido? É o Irã, o senhor meu marido. Quantos anos casada? Quase dois anos. Já, mulher? Já. E agora buchuda? E agora buchudinha. Foi surpresa ou você já tava chinelando mesmo pra fazer o menino? Eu queria o menino. Eu queria. Ela tava dos planos? Ela tava, graças a Deus. E aí, tio pai, o que é que diz de tu tá buchuda? Não, ele disse marronete, né? Ela tem sete, agora é o oito. Agora a mamãe é a primeira. É, né? Ó, gente, a Maria Laura agora está aqui no grupo meio norte, trabalhando mais diretamente. Me fala, mulher, como é que tu tá fazendo aqui? Qual é o teu caso? Minha, aqui só tem doido. É, isso aí eu preciso concordar. Aqui é uma coisa que eu tô impressionada, tô aqui há quatro meses, só tem gente doida, mas gente doida do bem. Não tem ninguém do bem, não. Só no rato da dinheiro, não. Mais ou menos. Fui, é, acerte rápido. Mas eu sou aqui a diretora da parte digital, dos Instagram, dos YouTube. A sua formação é nessa área? Eu sou formada em marketing e tenho mestrado em administração. Eu sou formada em letras. É mesmo? Letras na parede, eu era pintora lá. Me fazia as letras, pintava aqueles nomes nas paredes lá em periferia. E aí eu me formei em letras na parede. Muito bem, é uma formação. Essa sua área de marketing requer, assim, muito, muito interesse e é uma área no momento que tá se despontando, se destacando, né? Demais. Mas, assim, o marketing que eu estudei, que eu me formei em 2014, 2015, eu já, aquilo ali já não sabe pra mais nada, porque quando eu estudei o Instagram nem existia. Então, daí tu tira. Vou falar da tua vida pessoal, tem umas curiosidades. Diga. Muiei, tu já teve piolho? Já muito. Vá, Paula, eu acho que em câmera muito piolho meu na porta da casa dela. Muiei, eu digo pra mim que Rico não tinha piolho, não. Tem, Rico também vai pra escola. Pegou piolho. Na escola pega piolho, o meninozinho ali dançando tudo junto. Já peguei piolho demais, meu cabelo é fino. Você vê aqui tua pele, muiei? Tu já teve uma em pinja? Eu acho que não. Pinja não. Pinja não, mas é furúnculo, já tive muito. Furúnculo, tu já teve. Tive, tive, faz o tratamento. E um cobrador vai ver atrás de tu? Depende, que eu sou esquecida. Aí pode acontecer, né? É, acontece. Eu, mulher, eu tenho esse mesmo problema. Só que eu esqueço de pagar minhas contas. Rapaz, a pessoa pede pra mandar um pix, aí tu me odeia. Ah, me esqueci. Peraí que eu vou mandar, aí tu some. Dinheiro é o tema, porque eu faço, ah, me esquece. E agora eu vou dizer que eu sou igual a Maria Laura. Eu me esqueço, eu tô devendo. Oh, sem querer. Acontece, mas melhor isso também. Mulher, eu acho que tu nunca vai saber a sensação. Eu falo isso até com uma certa emoção. De um cobrador vim atrás de você. Do homem subir rima do poste pra cortar a energia da gente. Ah, Maria, eu ia aquilo ali. Dói o coração. Dói o coração. E o cachorro latinho embaixo, o caboclo atrapado em cima. Você se humilha tanto pra aquele caboclo não cortar a sua luz. Você oferece mundos e fundo. Mas como o caboclo é mais pobre do que você, e ele tá com poder na mão, ele diz, não, é a empresa que mata. E ele mete a penceira e ele deixa no escuro. É agonia grande, mulher. Eu acho que todo mundo, antes de ser rico, tinha que ser pobre. Ser pobre. Pra fazer o intensivão da vida. É muito bom ser pobre. Eu sou muito feliz por ter sido pobre, minha irmã. Porque a gente é conformado. Porque até às vezes as pessoas, elas não sabem valorizar as pequenas coisas. E a gente, quando nasce pobre, a gente tem esse potencial. A gente valoriza. Valoriza os pequenos bastante. Qual é a parte ruim de ser rica? Porque tu tem condição, mãe. As pessoas acharam que a gente não passa por coisas ruins. Tu acha? Eu acho. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que a parte ruim de ser rica é a falsidade. Você nunca sabe quem se aproxima por você, pelo... Porque as pessoas... Sim, mas eu acho que você fica calejada. Chega uma idade que você olha e você fala, hum... Você identifica. Se não, quando é criança, o pai e a mãe saem impressionados. É, né? Na mesma da hora. Porque eu acho assim, uma vez, um carroceiro, pelo lado de casa, ele escreveu até na carroça dele, assim, não me inveja, trabalhe. Na carroça, mulher. A gente acha que a gente tem inveja da carroça do homem. Tem. Ah, ele botou. Ele tinha um alto estima de milhões. Claro que tem. Todo mundo tem inveja pra tudo nesse mundo. É mesmo, né, mulher? Pra tudo nesse mundo. Você acredita que existe essa questão do olho gordo em cima das pessoas? De... Mas é demais. Você acha que você já foi feito mais isso? Demais. Já foi muito. O olho gordo é um negócio que você tem que ter cuidado. E às vezes o olho gordo vem da pessoa que você menos espera. Ah, mulher. Uma amiga do seu lar. Agora, será que tu tá me jogando é piada? Não, tô falando assim. É, de Deus. Você já jogou o olho gordo pra mim, não se preocupe que Deus tá devolvendo tudo pra você. É o espelho, bate e volta. Ora, tatu, o carro não é grande. É, minha filha, o negócio é embaçado. Mulher, e a sua rede social? Lá você aparece... A Malau. A Malau. É, tu não tem a Piauí Lina? Eu tenho a Malau. Porque por muito tempo eu me escondia, eu fingia que eu não era assim, essa pessoa que eu sou muito espontânea. E eu ficava muito cantinha, tava com vergonha. Aí o rapaz deixou eu criar bem aqui uma personagem. E eu criei de um apelido meu da infância, que é a Malau. Eu criei a Malau. E hoje eu sou dentro da rede social, a Malau e a Maria Laura. Aí eu vou misturando lá dentro. Você sabia que outro dia uma mulher chegou pra mim e falou de você, da sua rede social? Ela tava na minha casa, ela disse assim, anda que eu quero assistir o programa da Malau e a Veloso, que a Maria Laura vai tá lá e eu gosto dela. Como foi pra você, de repente, porque você sempre foi mais reservada, aparecer e ter esse carinho das pessoas que estão começando a se aproximar, essa interação na sua rede social? É, que se sentem de dentro da minha casa, né? Eu acho que, eu brinco muito, que eu não sou a ovelha negra da família, porque eu não gosto dessa expressão, eu sou a ovelha brilhosa. Venho de uma família extremamente discreta, muito discreta até, e que não gosta de aparecer, aí venho eu pra poder... Brilhar na nossa cidade. Brilhar nas redes sociais. E é muito legal, eu acho que a gente que trabalha com a internet, você ter aquele, automaticamente, o retorno do público, é muito legal. Então, tu posta um stories, na mesma hora te respondem. Aquilo ali, ele gera uma conexão com todo mundo, ele gera um amor, gera uma onda de positividade. E eu acho que, graças a Deus, a minha rede social, ela é muito positiva, eu não sou muito de receber crítica ainda. Eu acredito que a cor que você vai crescendo, você vai recebendo mais crítica. Mas é uma rede social de muito amor, e eu me sinto muito honrada de ter, ser tanto de gente, gente boa me seguindo. Sabe qual foi a crítica que eu recebi um dia desse? Eu fiquei passada. O que? Ah, minha menina, eu tenho uma menina, né? Minha menina tem 17 anos, e ela estuda no Instituto Federal, e ela pegou o ônibus, e na parada de ônibus, ela viu um assalto. Minha menina, ah, meu amor, eu fui falar, fui dizer, ó, eu preciso de segurança nas paradas de ônibus e tudo. Minha filha, pra que que eu disse isso? Pois veio uma pessoa de lá pra cá e disse assim, essa piavelina é muita miserável, não tem coragem de pagar um Uber pra filha dela, expôs a menina a violência. Ó, e tá ensinando a menina o que é a vida. Aí, se tu tivesse pago o Uber, iam falar, essa piavelina se acha, está pagando o Uber pra filha que podia pegar o ônibus. De qualquer maneira, vão falar da gente. Não criticar. É o jeito da gente relevar, não se importar. É. Eu acredito muito, sabe, Maria Laurazinha, que a gente, sabendo que a gente é, a gente não deixa que os outros nos atinjam. Porque quando você tem a consciência da sua identidade, o que os outros falam é. Eu acho que vem muito com a maturidade também, né? A maturidade. Eu tenho certeza, sua filha de 17 anos, ela não tem a maturidade e eu tenho hoje com 30. E eu com 17 anos também não tenho a maturidade que eu tenho hoje. Eu recebia coisas e eu ficava, e absorvia muito. Hoje em dia, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei que eu sou capaz, eu sei minha opinião. Então, se falarem, pode falar, Antônia. A gente pode, né? Então, a gente pode esperar muita coisa da Malu por aí? Pode, pode sim. Eita, mulher, tu arrasou. Vem babada aí. Eita, mulher, porque eu quero ir, tu me acha, tu me importa? Tá bom. Então, eu quero aproveitar que tu tá aqui, não que eu esteja usando a influência deste programa, nem porque assim, porque não. Posso até deixar esses peitinhos no preço algum pra você. Ô, mulher, diga a nosso chefe, meu chefe, Uriar Moura, que é um aumento pra mim, mulher. Ah, Maria, eu só trabalho com um doido, como você disse, mulher. O padre Araújo, o chupetinho lá, mulher, não contando por favor, meu dinheiro só dá pros remédios, né, irmã? Mulher, tu jogou na finigão, hein? Tô jogando. Ah, muito bem, vai pra outra, a gente vai dar certo. A gente sabe de qual te eu faço, a gente bota um pituma pra tu descargar, tu jogou outra. Tu é tremenda. É verdade, minha filha, que você tem TDAH? Muito. Como é a cabeça de uma pessoa que tem esse problema? O TDAH, antes eu descobri que tinha TDAH na época de escola, eu me sentia burra, porque eu tava na sala de aula, o professor falava, todo mundo entendia e eu ficava, meu Deus, o que foi que você falou? Eu li um livro, eu li a mesma página três vezes e não entendia por que é. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho déficit de atenção, eu sou muito, é muito difícil pra mim prestar atenção nas coisas, lembrar das coisas, dar continuidade às coisas, porque eu tenho um déficit de atenção. A pessoa nasce com esse problema ou ela desenvolve? Ela nasce com o problema e hoje em dia já existem estudos que dependendo se você tratar muito nova, você consegue retardar o processo e a pessoa não cresce com TDAH. Mas, como eu já tenho 30, na época que eu nasci, não existia TDAH. O menino era abastado, não queria estudar, não prestar atenção. Era rabo de preguiça. E aí, como hoje, então assim, você nasce com isso, por exemplo, meu bebê tem 50% de chance de ter, porque eu tenho, meu marido não tem. É muita coisa. Então, se eu tenho, ou meu pai ou minha mãe tem, ou dois. É sempre assim. Mas, com o tratamento, melhora muito. E medicação, é muito remédio. E eu sou desse jeito, acho que eu tenho TDAH só quando eu tô no crossfit. Eu vou fazer aquela xisga quando o homem diz... Esquece o quanto notou. Ele fala os três exercícios, quando ele termina o derradeiro, eu não sei mais qual foi o primeiro que ele falou. Mas é louca da minha cabeça. Pura falta de atenção. É, não é TDAH não, né, mulher? É, tem psiquiatra. Adoro psiquiatra. Amo, não sou psiquiatra. Mulher, será que eu tô precisando? Às vezes é bom, né? Sempre é bom. Eu faço terapia. Também. Terapia, porque eu sou testemunha de terapia. Terapia é vida. Também. Terapia, você precisa, porque às vezes a pessoa leva uma vida. Se ela tem um problema na pele, ela vai no dermatologista. Se ela tem um problema no coração, vai no cardiologista. Mas com as emoções, ela não trata. Pois é. Uma bagagem da vida toda e ela nunca expôs para... Imagina que você tem na sua... Imagina que tu tem um músculo. Eu tô aqui todo dia fazendo exercício no meu braço. E depois de uma hora, tu vai ter que tratar esse braço. Tu vai num ortopedista, tu vai numa fisioterapia. A cabeça, tu desde o dia que tu nasceu até hoje, aí o povo não quer tratar, porque diz que é cor de doido. É, não é um médico, igual qualquer outro médico. Mulher, vem cá. Tua mãe é muito bonita. Desde que nasceu, Não é, mas que mulher é aquela? Também não entendo. O tempo passa, a mulher é de andar bonita. É o sangue de índio que ela tem. É, né, mulher? É. Tu vestia as roupas dela? Se coubesse. Mas eu visto, eu visto. Tem uma roupa que sombra. Ela às vezes me liga assim, Maria, cadê a roupa tal? Você tá no armário. Tu pega a roupa dela? Eu pego. Tá certa. Eu pego. Se eu fosse um pouquinho menor, ainda eu pego a armário. É porque a bicha é bem fina. É, 34, 36, não é desse tamanho, é a figura dela. E aquilo e eu? O que é que aquela mulher que come? Só pode se alimentar da fotossíntese, da luz solar. Ah, ela come comida. Eu passo o dia comendo comida. Aí faz exercício todo dia, metabolismo. Ah, nasceu com a bunda virada pra lua, minha gente. Tem gente que nasce com a bunda virada pra lua. Eu não natei não, minha filha, com a minha virada pra lua não. Não sei nem dizer. Tô aqui grávida fazendo exercício pra não ficar exagerada demais, não pegar uma doença, fazer nada. Sobre o parto, você já escolheu como você vai querer a chegada do seu baby. Igual índio. É normal. Natural. E eu sou parteira, tu quiser eu vou cortar o índigo do menino. Vambora. Eu vou segurar esse menino. Tu corta bem, tu fica lá. Eu seguro. É, sou parteira, faço ligeiro e vou índio, mas o parto que eu seguro o menino, a mulher fica zerada. Zerada. Não bagunça de jeito nenhum que eu tenho a técnica. Tiro o menino que nem ele escolheu. São anos, né? Ano lá no peripiri, segurei o menino demais. De pintora. Qual é a parte mais difícil e a melhor Malau? Eu disse errado, mãe, a Maria, me perdoa. Não tem nada. A Malau. Cara, a Malau, ela é muito querida. É uma coisa que eu não tinha isso de encontrar o pessoal na rua e o pessoal ter coragem de falar comigo. E a parte ruim, às vezes, é a exposição e as pessoas acharem que tem o direito de impor a vontade dela em cima de mim. E ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigada a nada. Igual um dia desse, eu postei um negócio de gravidez, aí a pessoa, meu Deus, que absurdo. Grávida não pode. Aí minha resposta é sempre a mesma, meu médico deixou. Se meu médico deixou... É, mulher, assim mesmo, tu acredita. Eu não vou nem contar essa, porque essa foi da vida real, foi tremenda. Porque tu sabe que eu vivo quieta, né? Uma vez eu fui dar uma voltinha com uma pessoa quando eu me sentei, que eu me levantei do restaurante e tinha conhecido. Aí, tiraram o retrato, imediatamente eu recebo uma ligação. Tá onde? Tá com quem? Tô sabendo. Digo, gente, ninguém pode nem sair pra comer ainda. Agora eu tô amando o negócio de ser a Malau que um dia desse meu marido fez uma viagem de trabalho, aí eu só recebi um direct. Não se preocupem, senhor, seu marido está no meu voo, eu estou de olho. Eu falei, minha irmã, eu tenho gente internacional. Exatamente. Aí paparazzi, amei, amei. Essa parte é boa, essa parte é boa. Fica seguindo. Marcando colado. Minha filha, pois a conversa tá muito boa, você seja muito bem-vinda, patroinha aqui no meu espeto. mas ainda não vi você falar em pagamento do espeto. Mas que ela faz multa, não é não? Uma é? História, minha filha? Não faz multa não, menina, eu te boto no meu Instagram. Como é? Rapaz, essa Malau não é gente não. Você quer fazer uma roupa, uma pelutinha, uma roupa, né? Assim que a blogueira de 3U funciona, não é roupa. Olha, gente, fazer o que, né? A mulher quer não é roupa, a mulher é a dona. É o jeito eu deixar. Eu dou uns pontos da Cinegan, eu dou os meus pra ti. Ai, Maria, minha gente, deixa o espeto, ninguém quer pagar. Eu sou um milagre. Espetinho da Piauilina. Oferecimento Viação Catedral. Sua melhor viagem começa aqui.